Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do EstudaMais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do EstudaMais, preparatórios para provas militares e também para o vestibular e o Enem, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo, que o link dos cursos está por lá. Vamos à resolução de um exercício que fala sobre ligações químicas nessas substâncias, potássio, ácido clorídrico, temos aqui cloreto de potássio e o gás cloro. A gente quer saber quais são as ligações químicas que a gente tem nessas quatro substâncias, respectivamente. Então tem que ser nessa ordem, tá? Bom, primeiro, a gente tem aqui só um metal, só está aparecendo o K no estado sólido. Quando você só tem a representação de um metal, estamos falando sobre a ligação metálica, que acontece entre metal ligado a outro metal. Só que você pode olhar e falar assim, pô professor, mas na metálica, a gente fala que é metal ligado a metal e aí só tem um metal. Na verdade, essa é uma representação, uma fórmula mínima que a gente utiliza nos metais. Quando a gente escreve K no estado sólido aqui, a gente está falando que tem vários potássios. Então são vários metais aqui, átomos de um mesmo elemento químico e esses átomos desse elemento químico potássio, eles ficam doando o elétron que tem na camada de valência para estabilizar a carga de outro potássio, que está na forma iônica, que também já fez a doação de seu elétron para outro potássio e assim por diante. Tá? Então, basicamente, a ligação metálica é aquela onde existe um mar de elétrons se movimentando, né? Em uma determinada direção. Então aqui nós temos o potássio, tá? E quando a gente colocar só o K, você vai entender que é metal, com metal, tá bom? Então a primeira ligação é metálica. A gente já cortaria a letra B, a letra C e a letra E. Então só ficamos com a letra D e a letra A, que falam em ligações metálicas. Na próxima alternativa, você vai notar que entre A e A D, ó, covalente polar, covalente A polar. Aqui você já vai matar a questão e saber qual alternativa é correta. HCl. Bom, por que que é uma ligação covalente? Porque ela acontece entre dois A metais. Embora o hidrogênio, ele não seja classificado como A metal na tabela periódica, ele tem uma classificação própria, né? Ele é tipo, nem é metal e nem é classificado como um A metal. Então, em ligações químicas, a gente pode falar que o hidrogênio vai se comportar como um A metal. Então, quando você tiver hidrogênio nas ligações químicas, você vai falar que é um A metal, tá bom? A metal ligado com A metal faz com que a gente tenha ligação do tipo covalente. Então, ligação covalente. Como a gente tem átomos diferentes nessa ligação covalente, eles têm eletronegatividade diferente, que atraem essa ligação química com uma força diferente. O mais eletronegativo entre hidrogênio e cloro é o cloro. Então, o cloro fica mais perto da ligação química e ele fica com uma carga parcialmente negativa, pois ele está mais perto dos elétrons. E o hidrogênio acaba ficando com uma carga parcialmente positiva. Aqui você pode perceber que essa molécula, ela possui uma ligação covalente, só que ela é polar. Existe um polo positivo na direção onde está o hidrogênio e um polo negativo mais próximo ali onde está o cloro, tá? Então, a gente vai falar que é uma ligação covalente do tipo polar, porque existem eletronegatividades diferentes nos elementos que estão fazendo essa ligação química. Então, se é polar, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A. Mas eu vou terminar aqui de olhar as outras alternativas, as outras substâncias, só para a gente discutir um pouquinho elas, tá? No caso do KCl, a gente tem o potássio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Quando você tiver metal ligado com ametal, a ligação que vai existir entre os dois é uma ligação do tipo iônica, tá? Sempre a ligação iônica acontece entre metal e ametal. Pode ser também entre metal e hidrogênio, já que o hidrogênio a gente vai considerar como ametal, tá? Então, essa é a ligação iônica. E a última, Cl2, você tem dois átomos do mesmo elemento químico. Os dois são ametais. Como são dois ametais, ametal com ametal, a gente já viu que a ligação é do tipo covalente. Só que como eles são do mesmo elemento químico, nenhum deles vai puxar essa ligação química com mais intensidade, e vai ficar mais próximo dela. Ela vai ficar bem no meio entre os dois. Então, não vai ser gerado esse polo parcialmente negativo, que foi gerado no cloro aqui em cima, e nem esse parcialmente positivo no hidrogênio. No caso, é uma ligação covalente do tipo apolar, porque os elementos químicos que fazem essa ligação química possuem a mesma eletronegatividade. E eu sei que possuem a mesma eletronegatividade, pois é o mesmo elemento químico. Então, sempre que forem dois elementos químicos iguais em uma ligação química, essa ligação química é covalente do tipo apolar. Isso para ametal com ametal, tá? Bom, pessoal, então temos aqui ligação covalente apolar, e a letra A estava toda corretinha mesmo, era a nossa alternativa certa. Eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício, espero que tenha compreendido o passo a passo dessa resolução. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões, e se você precisar de ajuda na resolução de alguma questão de química, ou uma lista de exercícios, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do EstudaMais que está na descrição desse vídeo. Eu vou te encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química, então desejo bons estudos para você, um forte abraço e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.